Fala galera, tudo bem com vocês? Eu devia mostrar pra vocês um jeito fácil de como você está formatando o seu laptop, notebook e ultrabook também Pelo pendrive, porque esses notebooks não tem entrada pra CD Então eu vou mostrar aqui um jeito pra vocês, vamos lá? Eu vou aqui mostrar o pendrive pra vocês Tá aqui o pendrive, o pendrive está vazio, como vocês podem ver E eu vou baixar um programa aqui, então vamos lá Você tem aqui no Google, site de pesquisa, coloca Yumi Yumi, você pode ver que é o primeiro link Vem aqui no primeiro link, clica nele Aqui você vai entrar numa página que é pendrive Linux, o site da Linux aí também galera Então aqui ó, como vocês podem estar dando uma olhada Vai ser a interface né, de quando a gente vai formatar E aqui é quando a gente for fazer a formatação no notebook Mas primeiro vamos baixar o arquivo Aqui ó, só baixar, não tem vírus, não vai vir com propaganda Ele vem limpo Aqui em download Tá baixando aqui, como vocês podem estar dando uma olhada, ele tá baixando Aqui já terminamos né galera, então vamos lá Tá aqui em downloads, falando se eu fiz do Yumi Como vocês podem ver, tá aqui Yumi, seu programa, que a gente vai abrir Aqui a gente pede pra instalar né Pronto, é uma coisa bem simples, não vai precisar instalar no HD ou coisa assim É bem prático mesmo Então aqui, em primeiro a gente seleciona Open Drive Qual que é o Open Drive meu? Esse J aqui que vocês estão vendo Aqui a gente vai pedir pra formatar Aí ele vai formatar essa unidade Que está aqui, só conferir aqui direitinho Ó, unidade J, como vocês podem ver Aqui é a unidade J E aqui ele vai formatar Aqui, segunda opção Ele vai pegar o que? A minha ISO E aqui, qual sistema operacional que ele vai estar usando Eu vou usar o XP Você pode estar dando uma olhada aqui, ó Tem XP, mas você pode estar instalando o Vista Windows 7, Windows 8, 8.1 Eu não testei com o Windows 10 ainda Eu vou testar e trazer um novo vídeo pra vocês Mas eu vou fazer com o Windows XP Aqui, ele vai procurar o vídeo Onde está o sistema Então vamos lá Aperto em browser Vou em desktop Desktop Ah, só lembrando galera Vocês primeiro, antes de estar colocando no Open Drive Tem que ter uma ISO zipada Que nem eu fiz aqui, ó Uma ISO zipada Que fica como em RAR Então você vai criar a ISO Deixar ela como em RAR Porque senão o programa não vai reconhecer Então a gente clica aqui Vem em abrir Pode ver que aqui, ó O caminho ele pegou e ficou verde Ou seja, está tudo ok Com o sistema com Aqui você pode ver que está como ISO Né, a extensão Ponto ISO E aqui a gente dá um create Aqui ele vai fazer Ele está explicando todo o processo que ele vai fazer Ele vai fechar Abrir aqui o Open Drive Formatar o Open Drive E está instalando as NPRs Que é o sistema operacional No Open Drive Vamos lá Aqui ele vai começar a fazer a instalação Está formatando primeiro O meu Open Drive Para depois estar Colocando o sistema operacional dentro dele Como vocês podem estar vendo aqui Já terminou, né Grava só a formatação E a cópia para o Pen Drive A gente dá um next Aqui dá um sim Que ele já gravou Você pode ver que ele vai voltar Ao aplicativo aqui A parte inicial dele A gente já fecha Porque já fez todo o processo Como vocês podem estar ver E clicando aqui Vou abrir Ó Ele já operou o meu Open Drive Com o nome Multiboot Se você clicar aqui E aqui dentro Do Multiboot Vai ver que tem todo o sistema Do XP aqui Para poder estar fazendo a instalação Por enquanto é só, galera Eu vou tentar fazer um novo vídeo Com o outro passo Instalando no notebook Com esse Pen Drive Tá Então Por hoje é só E até o próximo vídeo Onde é só Onde é só